A CIDADE NO BRASIL 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 de todas as nações, de pé em frente ao trono. Palavra do Senhor, ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, aleluia. Até que eu ponha os inimigos teus, com esse cabelo por debaixo de teus pés, o Senhor estenderá desde Sião, o vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor, ele vos diz, no dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viu uma grande multidão, que ninguém pode contar, de todas as nações, de pé em frente ao trono, Deus provou os seus eleitos, e os achou dignos de si. Por isso obterão da mão do Senhor Deus um reino glorioso. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem, que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Ele leva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus provou os seus eleitos, e os achou dignos de si, por isso obterão da mão do Senhor Deus, um reino glorioso. Um reino glorioso. Para Deus nos reme o vosso sangue, dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e nações, e fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis. Vós sois dignos, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Deus, porque todas as coisas criasteis, é por vossa vontade que existem, e subsistem, e subsistem porque vós mandais. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Porque fostes por nós imolado, para Deus nos reme o vosso sangue, dentre todas as tribos e línguas, dentre os povos da terra e nações. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. Pois fizeste de nós para Deus, sacerdotes e povo de reis, e iremos reinar sobre a terra. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. O Cordeiro imolado é digno de receber honra e glória ao Cordeiro de Deus. Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus. 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 Deus nos reme o vosso sangue dentre todas as tribos e línguas dentre os povos da terra e nações e fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis Vós sois templo de Deus vivo como disse o próprio Deus eu habitarei no meio deles e andarei entre eles serei o seu Deus e eles serão o meu povo Caríssimos, nós que recebemos essas promessas purifiquemos-nos de toda mancha da carne e do espírito completando a nossa santificação no temor de Deus Vós santos e eleitos alegrai-vos no Senhor Vós santos e eleitos alegrai-vos no Senhor Porque Deus os escolheu para ser de sua herança alegrai-vos no Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Vós santos e eleitos Vós santos e eleitos alegrai-vos no Senhor Vós santos e eleitos Vós santos e eleitos Oh, oh, quão glorioso é o reino Onde gozam os santos com Cristo Vestidos de brancas roupagens Seguem sempre o cordeiro Onde for A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Onde chama-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Despeçou os orgulhosos Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou demonstrou o seu famintos O poder de Deus E despediu sem nada os ricos Dec noi Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Oh, quão glorioso é o reino Onde gozam os santos com Cristo Vestidos de brancas roupagens Seguem sempre o Cordeiro Onde for Repletos de alegria, invoquemos a Deus Recompensa e glória de todos os santos e santas E digamos Salvai-nos, Senhor Por intercessão De vossos santos Deus de infinita sabedoria Que por Cristo constituístes os apóstolos Como fundamentos da fé da igreja Conservai-nos fiéis a fé Que eles nos ensinaram Salvai-nos, Senhor Por intercessão De vossos santos Vós que destes aos mártires A coragem do testemunho Até derramarem o próprio sangue Tornai os cristãos Testemunhas fiéis do vosso filho Salvai-nos, Senhor Por intercessão De vossos santos Vós que concedestes às santas virgens O dom inestimável De imitar a Cristo virgem Fazer que todos reconheçam A virgidade consagrada a vós Como autêntico sinal do reino dos céus Salvai-nos, Senhor Por intercessão De vossos santos Vós que manifestastes em todos os santos e santas A vossa presença O vosso rosto e a vossa palavra Dá-nos a graça de nos sentirmos mais próximos de vós Quando os honramos Salvai-nos, Senhor Por intercessão De vossos santos Concedei aos que morreram Viver eternamente no céu Com a Virgem Maria São José E todos os santos e santas E por intercessão deles Fazer-nos participar da sua companhia Salvai-nos, Senhor Por intercessão De vossos santos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus eterno e todo poderoso Que nos dai celebrar numa só festa Os méritos de todos os santos Concedei-nos por intercessores tão numerosos A plenitude da vossa misericórdia Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Amém